Raiolão, presentes e acessórios, no mês dos namorados está com a seguinte promoção Playstation 2, destravado, memory card, um ano de garantia, mais 11 lindes, 419 Primeira digital, cast 12 megabitios, pede, um cartão de 4 GB, mais capa, 329 a vista Aparelho dual chip, a partir de 139 a vista E leve grátis, cartão de 2 GB PSP, destravado, 889 a vista Brinde, uma capa e cartão de 4 GB Jogos PS3, a partir de 99 a vista Raiolão, presentes e acessórios, 7 de setembro, 998 no centro Raiolão, presentes e acessórios, 7 de setembro, 1 GB